Estamos à viva. Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Sara dos Soarantes, eu sou pesquisadora no Encapé e você é coordenadora da sessão 11 da quinta jornada de integração do IFES. Agradeço a participação de todos, principalmente a do Gabriel Peterli, que será o nosso avaliador dessa sessão. E antes de a gente iniciar a chamada dos apresentadores, nós vamos relembrar um pouco as regras da apresentação. Então, cada estudante vai ter oito minutos para apresentar o trabalho e, em seguida, a gente vai ter o Gabriel fazendo a sua avaliação por mais cinco minutos. O primeiro estudante que vai apresentar aqui também é o Israel Felipe Gonçalves Soarantes. e ele desenvolveu o trabalho sobre a orientação da professora Ana Paula Cândido Gabriel Berini. Israel, você está presente? Sim, boa tarde, tudo bom? Eu sou o Rian aqui do negócio. Se estiver aí, eu posso apresentar primeiro? Boa tarde, Rian. Boa tarde. Por mim, não teria problema, mas se o Israel estiver presente, a gente queria respeitar a sequência, ficaria legal por causa da orientadora, que eu vi que ela está aqui na sala. Por mim, tudo bem. Ok? Então, está ótimo. Israel, você pode iniciar a sua apresentação? Sim. Pode ficar tranquilo, tá? Fica bem à vontade. Pode projetar a sua imagem aí. É, eu não estou ouvindo, não estou ouvindo nada aqui. Só um minuto que o meu computador deu uma travadinha, mas está indo. Não, tudo bem. Tudo bem. É, eu não estou ouvindo, não estou ouvindo nada aqui. Muito bem, Israel. Estamos vendo a apresentação. Tela cheia para vocês. Oi? Não escutei? Ainda não chegou em tela cheia, não. Agora? Sim, agora sim. Pode iniciar, fique à vontade. Beleza. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu me chamo Israel Filipe Mansal Soares. Sou aluno de licenciatura em ciências biológicas pelo IFES Campos de Alegre. Sou orientando da professora doutora Ana Paula Cândido Gabriel Berilli. E o meu trabalho é intitulado Avaliações Morfogronômicas de Diferentes Genótipos de Sorco Forrageiro. Bom, o Brasil está entre as dez maiores economias mundiais. E o setor agrícola tem um papel importante nesse desempenho econômico, né? A bovinicultura tem muito a contribuir com esse setor. Especialmente no estado do Espírito Santo, onde são destinadas áreas em pastagem destinadas em sua maior parte para a bovinicultura de corte e de leite. Para atender essa demanda e promover ainda mais o desenvolvimento da pecuária capixaba, o alimento para o gado, nesse sentido, não pode faltar. O sorco forrageiro, então, ele pode ser utilizado como alimento para esses animais e é uma cultura importante no agroecossistema global. O sorbo bicolor é limoente, conhecido popularmente como sorbo forrageiro, como dito. Ele pertence à família Poeácea, ele é nativo dos continentes africanos e asiáticos, mas atualmente ele pode ser encontrado nas cinco regiões brasileiras. Essa cultura, ela suporta temperaturas elevadas, de média de tolerância, acidez do solo e desenvolve-se bem em zonas secas e quentes, apresentando boa produção de massa seca. Com isso, esse trabalho, ele tem como objetivo, teve como objetivo avaliar o desempenho morfogronômico de 25 genótipos de soco forrageiro na região sul capixaba, de modo a obter informações que possibilitam a recomendação de cultivares que forneçam subsídios para o desenvolvimento das variedades. Bom, o experimento, ele foi realizado no IFES Campo de Alegre, na região sul capixaba, através de 25 genótipos provenientes da Embrapa, milho e soco. O delineamento experimental utilizado foi de brócolos casualizados. Os tratos culturais foram utilizados através das recomendações da Embrapa. Após 80 dias de florescimento, foram avaliados os seguintes caracteres morfogronômicos. A estande inicial, que é o número de planta útil da parcela. Florescimento, que é o número de dias recorridos do plantio até o ponto em que 50% das plantas da parcela estiverem florescidas. A altura da planta, que é a altura média da área útil da parcela. O estande final, que é o número de plantas colhidas da área útil da parcela. Número de plantas acamadas, que é a quantidade de plantas acamadas na área útil da parcela. O peso total, que é o peso das plantas da área útil da parcela. O peso do colmo, o peso das folhas e o peso da panícula, que é o peso de 6 repetições da área útil da parcela. E as análises estatísticas, através desses dados, foram submetidas a teste de normalidade. E após, foi realizada a análise de variança e o tédio de MET e Scott Knotts ao nível de 5%. Onde a gente obteve os seguintes resultados. Foi possível observar que todas as características avaliadas, florescimento, altura, estande iniciais, elas apresentaram diferenças significativas. Isso demonstra que os genótipos avaliados, eles são diferentes entre si. O CV, o coeficiente de variação, ele variou de 4% a 135%, sendo o florescimento o menor, CV, e o número de plantas acamadas, o maior, CV. Mas que, para esse estudo, isso é normal de acontecer mesmo. E as quatro características aqui apresentadas, florescimento, altura, estande inicial e estande final, foram as que apresentaram o maior número de herdabilidade. Através do teste de média de Scott Knotts a 5% de probabilidade, foi possível observar que o florescimento mais tardio variou entre 90 e 88 dias, e o florescimento precoce, variando de 75 a 68 dias, né? E, consequentemente, as plantas que floresceram mais rápidas, elas são promovidas de baixo valor de altura da planta, com variação de 229,66 a 304,33 centímetros. Porém, o número de plantas acamadas também encontra-se multicorrelacionada, apresentando de 0 a 17 de acabamento. Esse também apresentou valor baixo do peso total, variando de 18 a 35 a 7 quilogramas. Bom, conforme o teste de média, também foi possível observar que os genótipos mais precoces foram os tratamentos 21, 13 e 16, e os genótipos mais produtivos foram os 7, 3, 5, 11, 1, 6, 2, 17 e 18, conseguindo atingir uma produção média de 45 quilogramas por hectare. Esse valor também é um valor bom, quando comparado com alguns estudos de outros autores, que atingiram uma média parecida com o valor encontrado nesse estudo. Então, a gente pode concluir com esse trabalho. Ser possível o cultivo do sorgo forrageiro nas condições hidroclimáticas do município de Alegre, região do Caparaó, em que cultivares T7, 3, 5, 11, 1, 6, 2, 17 e 18, e se mostraram as melhores, né, a ser impromissora a serem utilizadas pela Embrapa Milho e Sorgo para registro de cultivar no mapa e para recomendações aos agricultores aos melhores assentos para serem utilizados em suas lavouras. Eu gostaria de agradecer a FAPS pela concessão de bolsa, que foi essencial para a realização desse trabalho, a Embrapa Milho e Sorgo pela disponibilização dos genótipos para a realização desse trabalho, e ao Ivo Campo de Alegre. Essas aqui são algumas fotos dos experimentos, as referências bibliográficas utilizadas, e obrigado a todos. Muito bem, Israel, obrigado pela sua apresentação. Eu faço a chamada ao Gabriel Cetelli para fazer a avaliação do trabalho. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gabriel. Estou participando aqui dessa semana da Ciência e Tecnologia do IFES. Fui convidado pelo professor Gustavo para estar avaliando alguns de vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade e parabenizar o Israel pela apresentação do trabalho, principalmente pelo desenvolvimento do trabalho. A gente imagina que trabalhar com pesquisa são só flores, mas eu acredito que em campo ele deve ter percebido as dificuldades e na hora de apresentar os resultados mesmo, a gente encontra outras adversidades. Mas, enfim, Israel, o que acontece? Você pode voltar na sua introdução rapidinho? É só uma dúvida que eu tenho e que talvez eu não tenha entendido direito. Você está dizendo que no Espírito Santo a gente tem 1,46 hectares de passagem? Você pode só compartilhar a tela de novo, por favor? É coisa rápida. A gente vai... O importante são os resultados, mas é só esse detalhe na introdução que eu queria confirmar para você. Só apresentar aqui, então, de novo. Por favor. Por favor. Ah, gravou só um minuto. Acontece. Mas, enfim, assim, depois a gente volta nisso, então. Deixa eu te perguntar, você poderia explicar para a gente o que é um genótipo? Eu sou agrônomo, mas atualmente eu trabalho com meteorologia agrícola. E faz muito tempo que eu vi genética, eu não sei o que é um genótipo, mas você poderia explicar para a gente o que é um genótipo? O termo em si de genótipos... Eu não estou lembrado, mas se você tiver como reformular, pergunto de uma outra forma que eu possa responder. Não, sem problemas. A gente só quer saber o que você identifica como um genótipo. Você trabalhou com 25 genótipos. O que é um genótipo? São materiais diferentes. Materiais genéticos diferentes. Sim. Ah, ok. Mais uma coisa. Você teve algum tratamento ou os tratamentos eram seus genótipos? Meu tratamento eram meus genótipos. 25. Ah, é porque no final dos seus resultados você coloca, se eu não me engano, tratamento 1, tratamento 2, e aí em um momento anterior você fala assim, os genótipos 25, 23, se eu não me engano. Então, tratamento 1 e 23 são genótipos diferentes. Então, seria a mesma coisa que eu falar. Tratamento 23 é o genótipo 23, tratamento 1 é o genótipo 1. É o genótipo 1 do tratamento... Ah, o tratamento 1 e genótipo 1 é a mesma coisa. Não tem nenhum tratamento envolvido. São só os genótipos mesmos. Isso. Poderia ter colocado um ou outro. Ah, entendi. Não, é só porque eu fiquei nessa dúvida porque eu ia te perguntar se teve algum tratamento. Onde você explicou isso no seu trabalho? Eu não tinha visto, mas sem problemas. Eu acho que eu esqueci de falar, mas foram em três blocos com 25 tratamentos. Ah, não. Sem problemas. Sem problemas. Eu entendi a ideia. Eu acredito que é só isso que eu tenho para te perguntar. E aí eu gostaria de saber o seguinte. Se na sua introdução é realmente 1,46 hectares de pastagem ou se a outra... Você pode olhar e me confirmar. Eu acho que é o segundo slide. Eu já consigo apresentar também se você quiser, mas eu posso falar aqui. Não, só confirma para mim que eu estava anotando uma coisa e acabou passando. Eu só vi 1,46. Eu não sei o que era. Sim. Você pode ler a frase para a gente falando, por favor? Onde há cerca de 1,46 hectares destinados a... Em maior parte a abominicultura de corte e de leite. Tá. Então, quer dizer que no Espírito Santo todo só tem 1,46 hectares de pastagem? Deve ser bilhões... Ah, entendi. Assim... Eu vou ter colocado a casa decimal errada. Não, sem problemas. Olha o que acontece. Deixa eu te explicar isso. Mas é 236 milhões. Eu deixo só te explicar por que eu estou perguntando isso. O que vai ser importante em algum momento da sua vida? Quando você está trabalhando com unidades, você tem que deixar bem claro que unidade é essa. Entende? Porque você pode incorrer num erro muito maior do que apresentar um tamanho de área cultivada menor do que ele realmente existe. Imagina que você está fazendo uma recomendação... Eu não sei se você está fazendo agronomia, né? Desculpa. Você está fazendo ciências biológicas, não foi? Isso, licenciatura. Eu vou dar um exemplo dentro da agronomia, mas eu acredito que tem análogos para ciências biológicas. Imagina que você está fazendo uma recomendação de adubação e encalagem e você não coloca unidade para o produtor. E aí, em vez dele colocar 500 quilos, ele coloca 500 toneladas. O que vai acontecer? Então, assim, sempre tomar cuidado com unidades, tá bom? Ficar bem atento a isso. Em tudo mais, meus parabéns, né? Muito obrigado pela oportunidade que você está me dando de avaliar seu trabalho. E pode ficar tranquilo. Acabou. Beleza, obrigado. Obrigado, Luiz, pelo ponto de vista. Muito bem. Obrigado, Israel, pela apresentação, Gabriel, pela sua adição. Eu vou chamar a próxima apresentadora, que é a Tarsila Simão de Carvalho Souza. A Tarsila, ela desenvolveu trabalhos sobre orientação da professora Ana Paula Cândido Gabriel Berilli. Tarsila está presente na sala? Sim, sim. Boa tarde. Boa tarde, Tarsila. Está me escutando direitinho? Sim. Então, tá. Apareceu direitinho o slide para vocês? Sim, Tarsila. Tá bom. Boa tarde a todos. O meu nome é Tarsila Simão de Carvalho Souza. Sou aluna do curso de licenciatura em ciências biológicas pelo IFES Campos de Alegre. Sou orientada pela professora doutora Ana Paula Cândido Gabriel Berilli e vou apresentar para vocês o trabalho institulado Avaliações Fisiológicas e Diferentes Genotipos de Socos e Lager e Suas Possíveis Correlações com os Dados Quantitativos. O sorbo ele é uma planta que apresenta grandes taxas fotossintéticas e a maior parte do material genético dela demanda altas temperaturas maiores que 21 graus para o seu desenvolvimento permitindo seu cultivo em regiões com déficit hídrico. Além de ser um dos cereais mais produzidos do mundo devido a sua grande importância energética na alimentação de animais e também ao desusado como importante componente na produção de biotanol. Entretanto, para garantir uma boa qualidade é importante levar em consideração as características sobre a qualidade das sementes uma vez que elas são responsáveis pelo desenvolvimento da planta e isso relacionado com a capacidade fotossintética do vegetal. Todo esse processo é realizado através da alha foliar que é onde a clorofila desempenha um papel importante para que a fotossíntese ocorra de uma eficiente forma. Nessa forma é possível afirmar que as folhas são partes importantes da planta pois é através dela que o processo de fotossíntese ocorre e diversos outros processos são desencardeados. O objetivo do trabalho foi avaliar as esforças fisiológicas de diferentes genotipos de sorgo celageiro selecionar os acessos mais adaptados às condições hidroclimáticas na região sul-capixaba e fomentar a pesquisa científica no IFES Campo de Alegre. O projeto foi realizado na área experimental do IFES Campo de Alegre foram utilizados 25 cultivares de sorgo forrageiro que foram desenvolvidos pela Embrapa Mil e Sorgo foi feito o preparo do solo e o plantio das sementes e os tratamentos foram avaliados em delineamentos e blocos casualizados com três repetições. Para avaliar as características fisiológicas foram utilizadas as folhas e as panículas das plantas. Nas folhas foram avaliados os índices de coloração verde por um medidor portátil de clorofila que é o SPAID-502. Para avaliar as panículas foram utilizados um fluorômetro modelo multiplexo-fosciar com fontes múltiplas de excitação ultravioleta azul, verde e vermelho estimando índices de vários compostos como balanço de nitrogênio colofila total antocianina e flavanóides. A Tamela mostra os resultados das análises de variância para os 25 tratamentos em relação a colofila total os flavanóides antocianina e o balanço de nitrogênio. Ambas as avaliações foram realizadas no dia da colheita do sorbo os dados foram submetidos a análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste do Q5% de probabilidade. Os resultados demonstraram que não houve diferenças entre os tratamentos para nenhuma variável avaliada indicando que o teor de clorofila antocianina e flavanóides se mantiveram iguais. então pode-se concluir que de acordo com as análises que foram feitas não foram encontradas significativas diferenças entre as plantas de soco silageiro que foram avaliadas no que diz respeito às características fisiológicas que foram estudadas sendo importante realizar novos trabalhos com esses materiais para obter resultados mais verídicos. agradeço a FAPES e o IFES pela bolsa concedida e também pela oportunidade de ingressar nessa pesquisa científica. Aqui algumas fotos do experimento e as referências bibliográficas. Obrigada. Obrigada, Cárcela, pela apresentação. Chamo o nosso avaliador Gabriel para fazer a revisão do trabalho. Boa tarde. Tárcela. Boa tarde. Você foi bem econômica no tempo, né? Acho que oito minutos é pouco tempo, mas você conseguiu ser mais rápida. Ah, eu saí muito. Não, sem problemas. Deixa eu te perguntar. Assim, eu poderia ver a sua tabela de novo de resultados, por favor? pode ser assim mesmo, tá? Não precisa colocar como tela cheia, não. assim, eu não tenho muitas perguntas para fazer sobre os seus resultados, mas o que acontece? A tabela, do jeito que você está apresentando ela, assim, esteticamente, ela não está bonita, tá? Eu não sei se existe alguma hoje em dia. Eu também estudei no IFES, né? Quando eu estava lá, existia um manual de apresentação de trabalhos, eles tinham algumas recomendações de apresentação de figuras, tabelas. Assim, se eu puder te fazer essa recomendação, dá uma procuradinha com o pessoal da biblioteca e do IFES para você dar uma embelezada na sua tabela, tudo bem? Não é nada demais, é só porque o resultado mais bonito acaba sendo mais fácil de apresentar. Eu estou vendo um monte de valores aqui, você poderia me explicar o que é o QM do tratamento, o M geral, o coeficiente de variação, a gente já sabe o que é, e esse H no final, por favor? Então, eu entrei no projeto, no final, no caso, eu peguei a rebrota, para me explicar direitinho tudo, eu precisaria estudar mais a fundo sobre isso. Não, tudo bem, entendi, mas você não sabe me explicar os valores na tabela, então, você não tem essa informação. Isso. Ok, então, muito obrigado, tá? Nada. Obrigado, Gabriel, pela sua missão, obrigada, Cárcela, pela sua apresentação, eu chamo o próximo estudante, é o Antônio, Marcos Azeredo, Coutinho Rodrigues, o Antônio, ele desenvolveu o trabalho sobre a orientação do professor Otacílio José Passos Rangel. Antônio, você está aqui na sala? Estou sim. Boa tarde. Ok, Antônio. Pode ter vontade. Tá, deixa eu tentar compartilhar aqui. Vamos lá. Está todo mundo vendo? Oi? Sim, está sim. Já está no tamanho já, para todo mundo? Está sim, está projetado. Um pouquinho nervoso, mas vamos lá. Fique tranquilo, pode ficar bem tranquilo. Primeira vez, sabe, primeira vez que eu vou apresentar, mas vamos lá. Desculpa se eu errar algumas coisas, mas eu vou tentar. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Marcos, eu sou aluno de ciências biológicas do Instituto Ips Campos Alegre. a gente vem desenvolvendo trabalho de campo com adubação de solo em cultivo de milho, né? De maneira geral, os solos de regiões temporais, tropicais, são caracterizados pelo elevado grau de temperatismo, apresentando baixa reserva de nutrientes. em principal, o fósforo sendo considerado o principal dos nutrientes mais limitantes. Cerca de 89% dos adubos via solo fosfatados, eles são absorvidos nas três primeiras horas que você joga o adubo, devido à dissorção. isso ocorre porque o fósforo ele ele desculpa, só um segundo. Isso ocorre porque o o fósforo ele ele reage de forma iônica formando compostos poucos solúveis reduzindo a disponibilização de nutrientes do solo. deixa eu ver como é que passa, eu não sei como é que passa. Bom, então deixa eu tentar, ih, já está no final? Desculpa, gente, eu estou apanhando aqui, perdão. e devido a isso nós o nosso trabalho ele e devido a isso nós viemos trabalhar com adubos e suas tecnologias. O objetivo do nosso projeto é avaliar a dinâmica de nitrogênio e fosfatados no solo planta no solo planta a partir da utilização de novas tecnologias aumentando perdão o objetivo da estrogênio é avaliar a dinâmica de nitrogênio e fósforo no solo planta a partir da utilização de novas tecnologias aumentando e o aumento de agronômicos de adubos nitrogenados fosfatados com tecnologias na cultura de milho. Bom, esse experimento foi realizado na área experimental do Instituto Rips Alegre. Foram feitas o uso de adubos fosfatados no ano convencionais adubos com polimerase e com tortas de filtro sendo que divididos em cinco doses de zero cinquenta cem cento e cinquenta gramas e duzentos quilos por hectare combinados com dois fatores de fertilizantes nitrogenados uréia convencional e uréia com aditivo inibidor. Nós tivemos um total de cento e vinte parcelas, sendo que cada parcela nós tivemos seis linhas de cinco metros cada uma espaçadas por oitenta centímetros, totalizando em vinte e quatro metros quadrados por parcelas. nós fizemos cinco coletas durante o experimento todo. Podemos observar que nesses cinco coletas nós tivemos um declínio nas análises foliares de fosfatos, independente do uso de uréia protegida ou não. porque de acordo com que a planta ela vai crescendo ela vai exigindo mais nutriente e principalmente na floração dos grãos ela exige um maior nutriente devido a isso essa queda. Nós podemos também observar que nas maiores dosagens que nós tivemos de duzentos quilos por hectare nós tivemos uma melhor nós tivemos uma melhor uma melhor apresentação de fósforo nas plantas e diante disso na primeira coleta que foi no trigésimo dia o adubo convencional ele ele teve uma maior teor de de fósfato devido a liberação rápida dos nutrientes no solo mas isso vem contrapartida do nosso estudo do nosso trabalho que é usar os adubos com tecnologias que tem uma liberação gradativa e que protegem os seus nutrientes evitando assim a dissorção desses nutrientes no solo contudo concluímos que os teores de fósforos foliares encontrados em todos os tratamentos de forma geral atingiram de forma geral foram considerados ideais na faixa ideais no cultivo do milho os teores de fósforos decresceram linearmente com o avanço da planta devido a exigência maior de nutrientes que ela mesma precisa o uso da ureia proporcionou maiores teores de fósforos nas folhas de milho então conclui-se que baseados nos estudos nutricionais com fósforos não se justifica a utilização de adubos com tecnologias associadas na cultura de milho eu gostaria de agradecer a FAPS pela bolsa considerada pela oportunidade de ingressar no ramo de pesquisa científica concluí peço desculpa pelo nervosismo e obrigado pela oportunidade Obrigada Antônio pela sua apresentação Gabriel eu te chamo para fazer as aguições Antônio parabéns pela apresentação é normal ficar nervoso nas primeiras vezes não precisa se preocupar todo mundo passou por isso aqui e quem não passou ainda vai passar pode ficar tranquilo vamos começar já que os slides já estão aqui na conclusão vamos voltar vamos começar daqui depois a gente volta um pouco os teores de fóssil folhar encontrados em todos os tratamentos de forma geral deixa eu só tirar aqui a câmera estão dentro da faixa considerada como ideal para a cultura do milho 0,2 a 0,4 qual unidade é essa aqui? você fala do tratamento? é 0,2 a 0,4 DAG por quilograma o que que esse DAG significa? então é isso são dados que a gente que eu que eu pesquisei em artigos né porque é eu entrei também no já o trabalho já estava em andamento né esse experimento já estava em andamento então eu tive um pouco de dificuldade por isso mas isso são dados isso são dados que eu tirei de um artigo que estabelece um nível considerado para boa formação do milho tudo bem os valores não estão errados eu só quero entender que unidade é essa você sabe me dizer o que que esse DAG significa? peraí repete pergunta de novo fazendo favor desculpa a unidade qual é essa unidade? você sabe me dizer o que que significa essa unidade? não eu te peço desculpa mas essa unidade eu vou ficar tudo bem sem problemas os teores folhares de fósforo decrescem linearmente com o avanço do estágio de desenvolvimento do milho mostrando um efeito de diluição do entrente o que que está acontecendo com o fósforo para ele decrescer quando você avalia os teores folhares para onde é que esse fósforo está indo? com o desenvolvimento da planta é natural que ela ela exija mais nutrientes e quando o milho ele tem a floração né ele esse de 80 a 90% do fósforo que se tem na planta ele joga para a formação dos grãos do milho sereias sereia eu acredito o que seria essa resposta que você gostaria de ouvir não sei não tem uma resposta que eu gostaria de ouvir eu estou te perguntando porque eu quero saber o que está acontecendo no seu trabalho você me apresentou um resultado e aí a gente espera que você saiba o que está acontecendo com a sua planta e aí você diz também que o ureia ele proporciona maiores teores de fósforo nas folhas do milho como o ureia e o fósforo estão relacionados na nutrição da planta acredito eu que a ureia ela é bom o fósforo ele é importante para qualquer tipo de cultura no nosso país como nós vivemos em um país tropical então o temporalismo ele infelizmente ele atrapalha na absorção dos nutrientes a ureia eu acredito que ela tem uma reação química com o fósforo eu não sei te formar direito porque como eu te disse eu gostaria de ter de assim de poder estar te dando uma resposta mais concreta mais certa mas por eu estar muito nervoso agora pode ficar tranquilo pode ficar tranquilo bolando tudo a cabeça que eu acabo não formulando uma resposta mais pode ficar tranquilo a gente está aqui para nós estamos aqui para treinar hoje vocês estão treinando apresentar eu estou treinando avaliar a gente está todo mundo num processo de aumento de conhecimento e aí só mais uma dúvida que é a sua última conclusão você diz o seguinte que baseado no estado nutricional com o fósforo não se justifica a utilização de fertilizadores de fertilizantes como tecnologia associada à cultura do milho o que que seria a utilização de fertilizantes como tecnologia o que que é essa tecnologia então essa tecnologia eu acabei eu acabei pulando um pouco não explicando são são adultos revestidos por polimerásio que é uma substância química que se demanda se dá uma liberação gradativa uma liberação além da entrada dos nutrientes que o fósforo no solo e e a a a de torta de filtro seria um adubo como se fosse uma proteção orgânica que também faria o mesmo 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 sentido só que o milho é uma planta de ciclo curto então não daria tempo de desse adubo ele se dissolve não daria tempo desse adubo liberar todos os nutrientes durante esse ciclo do milho entendeu então precisarei de outro tipo de cultura com um período mais longo de duração por exemplo se eu puder te dar o café ou mandioca ou não sei como vocês conhecem seria mais eficiente portanto que no primeiro gráfico eu citei lá o adubo convencional que é o adubo que a gente usa hoje comum ele teve na primeira avaliação ele teve um teor maior de fósforo devido a essa liberação mais rápida dos nutrientes no solo entendeu certo aproveitando que você falou do seu gráfico você pode voltar lá no primeiro gráfico também faz um favor é assim é a mesma coisa que eu tinha pra falar que eu falei na verdade com a tárcila desculpa se eu falei o nome errado mas o IFES eles tem um manualzinho de apresentação das figuras das tabelas acho bom vocês darem uma olhadinha principalmente eu acredito que esses gráficos já foram pra um artigo provavelmente eles me dão a impressão que já foram publicados pelo formato que eles estão só que o que acontece agora como você tá apresentando o powerpoint eles estão muito pequenos eu não consigo identificar todas as informações por exemplo essas equações né as linhas que você apresentou e mais uma coisa o eixo y é compartilhado nas duas colunas nas duas colunas de figuras é a mesma escala tudo igual porém a primeira coluna é com ureia convencional e a segunda com ureia no inibidor no inibidor ok sem problemas é só isso porque você economizou no eixo né você não colocou por exemplo os valores não colocou você aproveitou no caso né os eixos o eixo y e a legenda mas é só isso em tudo mais meus parabéns pela apresentação pode ficar tranquilo tá nas próximas vezes à medida que você for pegando experiência você vai ficar mais tranquilo e assim só dá mais uma estudadinha sem que você for apresentar uma coisa importante que é uma recomendação pra todo mundo e quanto mais velho você fica nesse ramo mais você entende isso apresenta no espelho mesmo pra você mesmo o seu trabalho vem com ele ensaiadinho a apresentação muda mas dá mais segurança na hora de apresentar tá bom? tá bom tá certo meus parabéns tá muito obrigado obrigado Gabriel obrigado Antônio vamos passar pro próximo apresentador agora a gente vai iniciar a apresentação do Rian Neves de Sales sobre a apresentação do professor Otacílio José Passos Rangel Piança tá na sala opa boa tarde tô sim boa tarde tá ouvindo direitinho? sim pode passar a apresentação? isso pode ficar à vontade foi? foi foi desculpa interromper rapidinho uma pergunta importante que eu anotei e eu acabei esquecendo de fazer por Antônio qual o título do trabalho dele que ele não apresentou pra gente? desculpa interromper pode começar? não só só um minutinho aqui que eu acho que você tá precisando pra colocar no seu formulário não é mesmo? deixa eu te passar aqui do Antônio né? fertilizantes de proteção integrada e teor de fósforo e nitrogênio em plantas de milho tá entre parênteses Zé mais L ah ok muito obrigado ok por nada Rian pode pode dar continuidade tá bom então primeiramente boa tarde a todo mundo meu nome é Rian Neves de Sales sou aluno do IFES Campo de Alegre orientado pelo professor Otacílio Espaço Rangel meu trabalho é sobre o desempenho agronômico da cultura do milho adubado com fertilizantes fosfatados e nitrogenados com proteção integrada introdução justificativa a cultura do milho ela é muito importante na economia do agronegócio brasileiro como brasileiro como mundial pois é uma grande fonte de nutrientes tanto humano quanto animal que é utilizado na criação de gados e outros animais a produção do milho pode ser afetada por uma série de fatores sendo clima pragas e doenças adubação manejo solo e nesse trabalho o foco do meu trabalho vai ser a parte da adubação objetivo é avaliar a utilização de fertilizantes fosfatados e nitrogenados com proteção integrada e suas respectivas doses para o desenvolvimento da cultura do milho materiais e metas o experimento foi realizado no IFES Campos de Alegre com relação ao delineamento experimental foi utilizado blocos casualizados com quatro repetições e um arranjo fatorial 3, 5 e 2 sendo 3 as fontes de fertilizantes fosfatados que foi o MAP convencional o MAP POL que é o MAP revestido com polímero e o MAP TF que é o MAP revestido com torta de filtro tendo 46, 44 e 30 de P2 a 5 30% e foi utilizado cinco doses 0, 50 100 150 e 200 quilos por hectare combinado com duas fontes de fertilizantes nitrogenados que foi a ureia convencional e a ureia com aditivo inibidor de urease que é a NBPT sendo 45 e 42% de nitrogênio respectivamente as características avaliadas foram diâmetro da espiga em centímetro comprimento da espiga massa de mil grãos e produtividade de grãos resultado de discussão para a utilização desses adugos com tecnologia integrada tem-se um investimento aí eu preciso saber se esse investimento foi convertido num produto de interesse é importante essa pergunta por quê porque tem que saber se está valendo a pena o investimento por isso avalia-se a produtividade e como a gente pode ver nessa primeira tabela só na na dose de 50 quilos por hectare que os adubos com polímero ITF torta de filtro foram superiores ao convencional sendo 5.760 na ureia convencional do mapa convencional e 5.817 com ureia com NBPT no caso do polímero foi 6.650 na ureia convencional e 7.075 na NBPT o contorta de filtro foi 7.124 na ureia convencional e 6.736 na ureia com NBPT essa tabela é sobre o contraste ela fala sobre mostra como os fertilizantes com tecnologia não apresentaram melhores resultados em relação ao convencional foi possível observar que não se diferiu estatisticamente em relação a produtividade massa de mil grãos e comprimento da espiga é uma hipótese do não sucesso desses adubos com tecnologia é que o ciclo do milho é muito curto e esses fertilizantes possuem um mecanismo que pode atrasar a liberação de certos nutrientes para a planta como é o caso do fósforo o fósforo ele é liberado de maneira mais lenta aí como o ciclo do milho é muito curto quando ele é mais liberado em maior quantidade para a planta esse ciclo do milho já se fechou por isso e isso pode ter sido uma das causas do milho essa é a última tabela do contraste médio essa tabela fala sobre o resultado da combinação de fertilizantes nitrogenados com os fosfatados e mostra que NBPT proporcionou uma diferença na produtividade do milho em relação somente com a ureia uma das possíveis causas seria a perda do nitrogênio pela volatilização que é uma das maiores formas que esse nutriente é perdido no solo nos dias atuais os resultados também ressaltam a importância da condução de estudos com maior duração para ampliar o nosso conhecimento sobre esses fertilizantes e ter uma ideia clara sobre como ele qual a sua eficiência desses fertilizantes outra outra ideia que mostra que esse experimento teria que ser realizado por mais tempo é que igual a algum caso como o de gazola em 2013 ele também realizou um experimento com essa parte dessas desse fertilizantes com tecnologia na cultura do milho ele também obteve-se o mesmo resultado que não se diferenciou do convencional isso repetiu também no trabalho de Figueiredo em 2012 que foi antes do gasolo também teve o mesmo resultado já numa publicação de 2016 mostrou-se uma diferença mas essa diferença de acordo com o trabalho pode ter sido o caso do solo que o solo era um latossolo vermelho que retém mais retém mais o fósforo que os nossos solos da nossa região aqui do campo de alegre por isso quando foi aplicado convencional ele já foi rapidamente todo absorvido no caso do com tecnologia eles tem a liberação mais lenta por isso ficou mais tempo disponível para a planta para ela absorver esse nutriente fertilizantes fosfatados com tecnologia não proporcionou produtividade superior ao uso de fertilizante convencional exceto na dose de 50 kg por hectare de P2O5 que foi mostrado na tabela e o NBPT não proporcionou diferença na produtividade do milho comparando-se ao tratamento de ureia convencional a partir da dose de 100 kg por hectare o P2O5 e os tratamentos do MAPTF foram que menos apresentaram fósforo disponível no solo no final do ciclo do milho aí vem os agradecimentos agradeço a FAPS pela bolsa concedida e pela oportunidade tanto foi concedida pelo professor também pelo ramo de pesquisa científica aí aqui tem algumas fotos do experimento na aplicação de calcário adubação irrigação e a fase adulta referência não é isso ok Ian obrigado pela sua apresentação Gabriel chamo você para fazer avaliação boa tarde parabéns pela apresentação deixa eu te perguntar qual é o diferencial do seu trabalho sendo que você me apresentou mais algumas mais umas três literaturas que fizeram algo semelhante boa tarde boa tarde a diferença é que como eu disse a terceira literatura que foi feita em 2016 ele teve um resultado mas a diferença foi o que no solo a ideia que o latossolo vermelho interferiu na ideia e já esse trabalho ele tem uma combinação de fertilizante que é o nitrogenado por fosfatado entendi muito bem você pode voltar na sua última tabela também por favor na última? na última tabela que você apresentou de resultados aqui você tem na última linha fósforo no solo correto? você tem que esses índices foram significativos quando você contrasta com o convencional correto? ou você está comparando os polímeros com o torta de filtro? na primeira C3 é comparando o convencional com o polímero e com torta de filtro o outro é comparando entre os dois de o polímero e o torta de filtro com relação a oréia convencional e com a NBPT entendi então no caso quando você compara com uma fonte de fósforo com o polímero com o polímero ela permanece no solo mais tempo então por isso que seus resultados foram mais significativos nesse caso sim como eu mencionei a liberação mais lenta com proteção entendi exatamente tudo bem e aí na segunda C4 ali você tem que em ambos os casos você teve um resultado significativo é dizendo que a quantidade de fósforo foi maior mas quando você compara os dois ah não desculpa desculpa eu estou confundindo as coisas sem problemas é isso mesmo e só mais uma pergunta quando você tem uma liberação de lenta no solo você tem uma produtividade menor pelo menos uma massa de grãos menor de mil grãos correto? sim ah ok eu acho que as perguntas eram essas o seu trabalho é muito parecido com o o anterior acredito que vocês já fizeram junto né só avaliaram foi a gente fez o trabalho junto a parte do campo e só separou a parte do resultado entendi esses resultados já foram publicados? não ainda não nem o anterior acredito que não ah tá então a intenção de vocês é publicar todos os dois juntos fazer um trabalho mais robusto sim ah ok acredito que as perguntas são essas muito obrigado tá eu que agradeço boa tarde boa tarde ok obrigado Gabriel obrigado Rian vou chamar o próximo estudante é a Keila Marquês Ferreira que desenvolveu o trabalho sobre orientação do professor Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira Keila você tá na sala tô sim vou abrir aqui a apresentação eu preciso que ele saia Rian eu acho que precisamos que você tire a sua apresentação ok pode compartilhar pode compartilhar a sua tela Keila boa tarde meu nome é Keila Marquês Ferreira sou estudante do Ips Campus Alegre no curso de licenciatura em ciências biológicas eu vou falar um pouco sobre o trabalho que a gente desenvolveu que é o índice de velocidade de germinação e área foliar de muda de jacarandá da Bahia produzidos em casos de vegetação com o uso do polino hidrorretentor e de saquinhos de TNT então vou falar um pouco sobre o jacarandá é uma espécie endêmica da mata atlântica é uma espécie que tem um alto valor econômico e ela também se encontra na lista na lista de flora ameaçada de extinção o polino hidrorretentor é uma uma alternativa para melhorar o processo do plantio dessa espécie de jacarandá pois sua principal função é a retenção de água e nutrientes onde ajudará no desenvolvimento da planta já os recipientes utilizados no nosso trabalho nós utilizamos os saquinhos plásticos convencionais e o TNT os saquinhos de TNT por ser o TNT pode ser uma boa alternativa por ser biodegradável já os tratamentos nós utilizamos seis tratamentos com três repetições o objetivo do nosso trabalho é avaliar a utilização avaliar a viabilidade da utilização de saquinhos de TNT e do hidrogel em caso de vegetação em relação à área foliar e ao índice de velocidade de germinação das mudas de jacarandá da Bahia os materiais e métodos o nosso experimento foi conduzido na casa de vegetação do IFES Campos Aleico onde foi instalado o delineamento de blocos casualizados DBC com seis tratamentos e três repetições lembrando que cada repetição possui 19 plantas esses tratamentos são eles sacolinhas plásticas tradicional sacolinhas plásticas tradicional com uso do polímero sacolinhas de TNT sem orifícios sacolinhas de TNT sem orifícios com polímero sacolinhas de TNT com orifícios e sacolinhas de TNT com orifícios e com polímero a contagem das sementes germinadas foi realizada do primeiro dia do semeio até o quadragésimo dia após o semeio esse índice de velocidade de germinação foi obtido a partir do número de sementes germinadas e de dias após o semeio a área foliar foi avaliada aos 110 dias após a germinação onde foram retiradas uma planta de cada repetição como amostras as folhas foram colocadas e as folhas foram colocadas no medidor de área foliar modelo scanner CL 202 laser e a análise de variância a gente utilizou a nova a 95% de probabilidade os resultados que a gente teve nessa tabela essa tabela vai mostrar um pouco os resultados o índice de velocidade de germinação para cada tratamento na germinação de semente de acarandá os resultados que a gente obteve não foi significativo no caso a partir da análise de variância foi possível notar que os valores de IVG não apresentam diferenças significativas as informações referentes a esses dados podem ser observadas na próxima tabela que a gente fez a estatística segundo a nova para o índice de velocidade de germinação onde não foram significativos também no caso as tabelas 4 e 5 apresentam as médias de área foliar do jacarandá da Bahia obtidas para cada tratamento e os dados estatísticos segundo a nova também não foi significativo os resultados em relação ao uso do polímero e do TNT não foram significativos os resultados que a gente obteve aí a próxima tabela também que é a mesma estatística da nova para a área foliar em caso de vegetação também mostrando o valor que não foi significativo pois como eu já disse não interferiu em nada o uso pelo menos na produção das mudas não interferiu o uso do polímero a conclusão que a gente tem é que o uso do polímero hidroredentor no índice de velocidade de germinação e na área folheada do jacarandá da Bahia não se mostrou viável não surtindo efeito satisfatório já o uso das sacolinhas de TNT nós tivemos resultados relevantes por ter apresentado um comportamento germinativo semelhante ao uso das sacolinhas plásticas e já no caso o uso do TNT seria um meio viável por ser um material biodegradável e não teriam como que eu posso falar uma dificuldade na hora do plantio pois poderiam colocar sacolinha de TNT no solo é o agradecimento vai ao IFES a FAPS aos colegas de experimento e aos funcionários lá da casa de vegetação também e aqui estão algumas fotos do experimento é isso muito bem Keila obrigado pela sua apresentação eu vou chamar o Gabriel para fazer a erguição Keila boa tarde meus parabéns pela apresentação você apresentou muito bem deixa eu fazer algumas perguntas é mais curiosidade e você vai entender onde eu quero chegar por que vocês escolheram o jacarandá para esse experimento então na verdade o experimento está sendo no todo com quatro espécies diferentes como a gente já tinha apresentado para o INIC as outras espécies e tinha sobrado no caso só faltava a do jacarandá a gente escolheu ele para fazer essa apresentação e também escolheu a espécie jacarandá por ser uma espécie que está entrando em extinção entendi a minha pergunta é justamente para entender porque por exemplo talvez o projeto de vocês tivesse a intenção de trabalhar com produção de mudas de jacarandá para outros projetos de conservação do solo reflorestamento enfim mas se não é o caso tudo bem é sim nosso projeto no caso vai entrar na área de reflorestamento mas só que nesse começo agora das mudas em casa de vegetação é mais para a gente avaliar o uso do gel e dos saquinhos de TNT ah ok excelente mais uma pergunta vocês trabalharam o experimento todo em casa de vegetação correto? sim essa casa de vegetação ela tinha as condições meteorológicas controladas ou era só aquela de sombrite mesmo coberta? no caso é coberta a gente não tinha como controlar a temperatura lá dentro mas a irrigação a gente conseguia controlar pelo timing ok e aí vocês optaram por um delinhamento em blocos casualizados assim vocês tem muitas plantas para avaliar mas por ser um em questão de espaço ser um espaço muito reduzido vocês não pensaram em diminuir a complexidade do da sua análise estatística utilizando um delinhamento em blocos inteiramente casualizados por que vocês decidiram utilizar o bloco de delinhamento em blocos casualizados? então na verdade o professor de estatística também que está acompanhando o projeto decidiu que a gente decidiu optou pela gente fazer o DBC que seria segundo ele mais fácil de ser aplicado na casa de vegetação e foi daí que a gente implantou ele em blocos casualizados sendo ele 19 plantas em cada bloco em cada tratamento vocês tiveram auxílio de um professor de estatística ele com certeza entende mais do que eu a minha dúvida é só porque o que acontece quando você opta por um delinhamento em blocos casualizados você acaba perdendo um grau de liberdade você acaba tendo que aumentar o número de repetições para poder ter a mesma o mesmo resultado não mas a mesma confiabilidade e a outra pergunta é o seguinte se você está trabalhando com mudas em casa de vegetação onde a gente parte do princípio que você tem um regime hídrico bem controlado que você tem disponibilidade de água para irrigar faz sentido você avaliar o hidrogel na casa de vegetação então essa foi a nossa parte para ver se o hidrogel ia interferir em alguma coisa na casa de vegetação sendo que a água a irrigação é controlada e tudo mais só que a gente não obteve resultado significativo em relação aos tratamentos que não tinha o hidrogel no caso é não eu entendi é porque o que acontece qual que é a finalidade do hidrogel em campo ele só armazena a água libera ela um pouquinho mais devagar e aí você faz com que a planta ela tenha um estresse hídrico menor isso em campo é muito interessante porque você não tem as precipitações regulares depois que você implanta a cultura isso nos primeiros anos de estabelecimento de uma árvore de uma planta nativa é muito interessante o hidrogel é muito utilizado no cultivo de eucalipto por exemplo agora a minha questão é justamente isso realmente faz sentido avaliar hidrogel dentro de um lugar onde você não tem estresse hídrico então esse foi o nosso intuito avaliar para ver se ia haver alguma diferença só que agora essas mudas elas vão para o campo aí a gente vai continuar avaliando a mesma coisa no caso avaliar a diferença das sacolinhas que continham o hidrogel e dos recipientes de TNT ah entendi ótimo muito obrigado tá certo parabéns pelo trabalho muito interessante tá certo certinho obrigado bom ok obrigado Keila obrigado Gabriel pela sua avuição vou chamar o último estudante dessa sessão que é o Vítor Emanuel Silva de Amorim Vítor ele também foi orientando do professor Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira Vítor você tá na sala apareceu a sua apresentação só não tô te ouvindo tá me ouvindo agora isso agora eu tô mas tá conseguindo ver direitinho né porque eu tô com um pouco de dificuldade coloca pra projetar ela inteira vai ali isso tá ótimo agora coloca pra projetar isso peraí um momento foi tá atrapalhando alguma coisa tá perfeito Vítor pode ficar à vontade fique bem tranquilo tá tá bom então o meu trabalho ele é bem semelhante ao da Keila a gente usou a espécie de acarandol da Bahia nós somos aí orientando do professor Carlos Henrique só que as minhas variáveis foram um pouco diferentes e enfim eu vou me apresentar aqui boa tarde né meu nome é Vítor Emanuel eu estou me graduando licenciatura em ciências biológicas pelo Instituto Federal do Rio de Santo Campos de Alegre esse trabalho ele é fruto aí de um projeto de iniciação científica do professor Carlos Henrique que tem como objetivo aí a produção de mudas florestais de espécies da Mata Atlântica com sacos de TNT juntamente ao uso aí do polímero e do retentor o hidrogel para observar a viabilidade desses se eles são viáveis ou não e assim eu vou apresentar o trabalho que é a influência do uso de saquinhos de TNT e gel na produção de mudas de jacaranda da Bahia da Alberga Nigra estabelecidos em caso de vegetação no acúmulo de biomassa e germinação primeiramente falando aí da espécie escolhida a Alberga Nigra popularmente conhecida como jacaranda da Bahia ela é uma espécie da família Fabace e ela é endêmica da floresta ombrófila densa que se localiza na região dos estados aí da Bahia do Espírito Santo do Rio de Janeiro de São Paulo ela possui um alto valor econômico ela é utilizada aí na produção de imobiliários de luxo e também de instrumentos musicais como o piano violão entre outros e o fato dela ter esse alto valor econômico o fato da sua madeira ser muito procurada leva ela aí a uma exploração indiscriminada da sua madeira e isso leva ela a estar na lista de flora ameaçada de extinção uma das suas características desejáveis para o nosso projeto é que além dela ser endêmica da região a ela estar ameaçada de extinção é que ela pode ser utilizada para a regeneração de áreas degradadas porque ela possui aí uma adaptabilidade em regiões em áreas de baixa fertilidade existe aí uma demanda quanto a produção de mudas com esse objetivo de reflorestamento e regeneração de áreas degradadas só que existem aspectos econômicos e sustentáveis que a gente levou em conta quando foi fazer esse projeto que seriam aí o grande uso de água e também o uso de sacolinhas plásticas o uso de sacolinhas plásticas ele é padrão aí na produção de mudas a gente vê aí em todas as mudas basicamente e essa esse sacolinha plástica ele leva ao enovelamento do sistema radicular da planta porque quando ela está se desenvolvendo a raiz não tem vazão então ela acaba formando um emaranhado e isso pode prejudicar o desenvolvimento da planta quando ela for ocorrer o plantio em campo e aí além disso também quando ela é transferida para o campo esse saco plástico ele tem que ser retirado e a retirada dele pode levar a quebra do torrão a quebra do torrão e também pode danificar o sistema radicular da planta e aí também afetar o desenvolvimento dela além disso também por conta dessa tirar o saco plástico ali no plantio isso leva também a poluição do meio ambiente caso não ocorra a limpeza bem feita bom a alternativa a essas problemáticas que a gente está falando aqui é a utilização do hidrogel quanto a grande utilização de água que é um polímero hidrorretentor ele retém água e nutrientes então ele pode disponibilizar esses recursos para a planta quando ela não está sendo irrigada e também o uso do tecido não tecido que são os saquinhos de TNT que ele é de material biodegradável então ele não seria necessário retirar ele da muda no caso do plantio em campo e isso evita a quebra do torrão e a danificação do sistema radicular e também ele possui um caráter poroso ele facilita que ocorra a ramificação das raízes no substrato tanto que quando a gente está ao decorrer do projeto os saquinhos de TNT tinham as raízes todas para fora a gente via isso era muito comum no decorrer do projeto então não ocorre o enovilamento das raízes o nosso objetivo foi avaliar a influência do saquinho de TNT e do hidrogel na produção de mudas de jacaranga da Bahia quanto ao álcool de biomassa e percentual de germinação como eu falei lá no início os nossos materiais e métodos essa pesquisa foi conduzida em casa de vegetação eu vou repetir um pouco do que aquilo estava falando porque é do mesmo projeto me desculpem foi conduzida em casa de vegetação do próprio instituto o substrato foi composto em proporções iguais de terra que seria aqui no nosso caso o latossolo amarelo esterco bovino areia alguns adubos como a ureia o ciprofiosfato simples coelhento de potássio e o osmocote assim como o hidrogel a 2 gramas por litro de acordo com a literatura nosso experimento ele foi condicionado ao método do DBC com 6 tratamentos 3 repetições com 19 plantas em cada repetição totalizando aí 57 plantas por tratamento por tratamento e aí no caso do total de tratamentos eram 6 342 plantas como nós podemos ver aqui na tabela 1 nós temos o tratamento 1 que é a sacolinha plástica tradicional o tratamento 2 sacolinha plástica tradicional com polímero hidrorretentor o T3 sacolinha de TNT sem orifícios o T4 sacolinha de TNT sem orifícios e com polímero hidrorretentor T5 sacolinha de TNT com 16 orifícios e T6 sacolinha de TNT com 16 orifícios e polímero hidrorretentor esses 16 orifícios eles são para padronizar os os saquinhos porque a sacolinha plástica ela vem com 16 orifícios as nossas análises desenvolvidas foi a porcentagem de germinação por meio da relação entre o número de sementes germinadas e o número de sementes no mesmo tratamento multiplicados aí por 100 e aí nós explotamos aí uma curva de germinação pelo modelo matemático de Weibo o nosso acúmulo de biomassa ele foi feito aí através tirando aí uma planta de cada repetição para análise de diâmetro e altura e os tecidos de caule raiz e folhas eles foram secos em uma estufa com circulação fechada a 70 graus Celsius a 70 graus Celsius para obter a massa seca e a partir desses dados da massa seca eles foram submetidos a análise de variância nova a 95% de probabilidade através do Excel 2007 aqui nós temos a porcentagem a tabela 2 com porcentagem final de germinação para cada tratamento os resultados não foram significativos opa desculpa não foram significativos como você pode observar no caso os dados colocados em anova 95% de probabilidade aqui nós temos um modelo de porcentagem de germinação em função do tempo e também mostra que não teve nenhum tipo de influência do saquinho de TNT e do hidrogel no percentual de germinação dessas mudas aqui nós temos uma estatística nova para o acúmulo de biomassa das mudas de acaranta da Bahia como vocês podem ver também não foi significativo a massa seca da raiz massa seca do caule massa seca das folhas e aqui vem a discussão bom os tratamentos empregados eles não apresentaram como eu disse percentual de germinação relevante como a gente observou ali nas curvas se vocês quiserem que eu volte eu posso falar um pouco mais sobre isso e aí isso fala que o hidrogel não teve efeito qualquer no desenvolvimento de jacaranda da Bahia então o uso dele acaba sendo enviado porque ele é um insumo que é meio caro então não vale muito a pena já que ele não teve um resultado satisfatório esse nosso resultado ele conhecia coincide aí com estudos de Fernandes eles não observaram nenhum efeito do polímero hidrodentor no percentual de germinação de plântulas do maracujazeiro amarelo Gilbert ele também examinou esse efeito do polímero hidrodentor no crescimento de cajão nos cajã mas aí ele observou um atraso na germinação dessas mudas e porém foram melhoradas em uma vez que elas foram transferidas para o campo e aí dessa forma seria necessário algum estudo adicional a respeito da possível influência do polímero hidrodentor na germinação de mudas que era só que em campo que foi algo discutido aí no trabalho da Keylor já o acúmulo de biomassa existiu um estudo sobre a influência do hidrogênio no crescimento de mudas de eucaliptos por Felipe e eles obtiveram um percentual um resultado bem positivo só que esse estudo foi realizado em campo novamente trazendo essa questão do campo que o hidrogênio seria bom para o campo e aí por conta de um conjunto com irrigações variáveis observando o efeito polímero redentor na qualidade dessas mudas além disso um estudo revelou que o sacronilho de TNT o caso agora falou de TNT ele não influenciou na qualidade de mudas de psídeo guajava que é a goiaba e aí mantém as suas características de germinação que foi algo que a gente também observou os nossos resultados foram esses que o TNT não influenciou negativamente e nem positivamente seria positivamente no nosso próximo trabalho em campo a gente vai observar isso aí a nossa conclusão os resultados do acúmulo de biomassa e percentual de germinação eles foram estatisticamente semelhantes entre todos os tratamentos empregados e assim a utilização do hidrogênio ele é inviável como eu disse porque ele tem efeito nulo é um insumo caro e a utilização do TNT acaba se mostrando como uma alternativa possível na produção de mudas de jacarandá da Bahia já que o seu uso não afetou o desenvolvimento das mudas e foi um resultado bem semelhante aos dos sacos aos saquinhos plásticos eu agradeço a FAPS a CAPS a UFIS e a UIFS pelo subsídio financeiro e pela infraestrutura concedidos e também aos meus colegas de trabalho e aos funcionários do VIV muito obrigado Ok, Vitor obrigado pela sua apresentação Gabriel você pode ficar à vontade para a sua eleição Obrigado Vitor meus parabéns você apresentou muito bem o seu trabalho realmente ele é parecido é o mesmo é o mesmo experimento né da Keyla então as perguntas acabam sendo menos eu só tenho uma dúvida aqui que é importante e aí ela influencia na análise estatística que vocês fizeram nesse experimento que é o seguinte quando vocês desenharam o experimento de vocês vocês colocaram parcelas a mais para fazer as análises destrutivas das plantas o que eu quero dizer é o seguinte você tem o seu experimento que ele vai ser conduzido até o final e de acordo com o passar do tempo você está retirando algumas plantas para fazer análise de matéria seca correto ou eu estou equivocado isso isso mesmo tá vocês fizeram análise de matéria seca quantas vezes durante o decorrer do experimento tá conseguindo me ouvir? tô tô conseguindo te ouvir então a massa seca ela foi feita apenas uma vez aos 110 dias depois que após o semeio foi retirada como eu disse uma planta de cada repetição então foi utilizado grande parte das mudas só uma planta de cada repetição e aí nós fizemos análise de diâmetro e altura dos seis tratamentos e aí os tecidos dessas plantas que a gente utilizou foram submetidos aí a estufa então quer dizer que vocês tinham dezenove plantas por parcela por unidade experimental correto? isso mesmo das dezenove vocês coletaram uma única planta e fizeram toda a análise morfológica isso mesmo correto tá ok tá assim eu acredito que isso não vai influenciar nos seus resultados mas você não acha que talvez fosse interessante ter mais do que apenas uma planta por unidade experimental sendo avaliada? acredito que sim o que que acontece eu tô te perguntando isso porque como você tá trabalhando com delinhamento em blocos você já tá perdendo um grau de liberdade no seu experimento pelo delinhamento quando você faz uma análise estatística uma análise variança utilizando apenas uma planta de onde é que você tá tirando o grau de liberdade que você perdeu no seu delinhamento entendeu? esse é meu questionamento talvez vocês devessem ter utilizado um pouquinho mais de plantas não acredito que fosse influenciar no resultado tá certo? eu não acho que o hidrogel seja assim tão impactante no desenvolvimento de uma planta nativa na fase de produção de mudas mas talvez assim essa inconsistência de avaliação mesmo talvez desse uma diferençazinha nos resultados não acredito continuaria não significativo mas não sei né talvez fica aí a sugestão acredito que o professor que tá auxiliando vocês com a estatística entenda mais do que eu sim correto obrigado eu só quero agradecer pela apresentação dar os parabéns obviamente e só isso são os meus questionamentos obrigado a você ok obrigado Victor obrigado Gabriel pela sua admissão pessoal a gente chega ao fim dessa sessão agradeço a todos os presentes um agradecimento especial ao Gabriel pela avaliação dos trabalhos excelentes contribuições eu acredito que os estudantes aqui vão sair com uma grande balgagem agora de apresentação de trabalhos muito obrigado a todos e vamos dar espaço para a próxima sessão ok tchau até mais boa tarde boa tarde boa tarde Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto